Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Caio Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 20h, o nosso encontro marcado aqui semanalmente, sempre com uma entrevista inédita, sugerida por você, você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. O tema de hoje foi sugerido pelo nosso amigo, o servidor, Maurício Duarte de Campinas. Façam como ele, continuem sugerindo os temas, e o seu nome vai estar aqui nos nossos agradecimentos. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue, comentem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olha só o tema a ser tratado hoje no nosso programa, sugerido pelo Maurício, vai ser fisioterapia no envelhecimento saudável. Solta o dinheiro! Ela é formada pela Universidade Paulista em 2003, especializada em ortopedia e traumatologia pela Unicamp. Trabalha com RPG, reeducação postural global, pilates, acupuntura e chiato. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ana Paula Juliane, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Eu é que agradeço o convite, Nelson. Parabéns pelo esplêndido canal. Acompanho muito. Poxa, que bacana. Então é você que anda seguindo o nosso canal, né? Uma das! Eu sei que tem muita gente aprendendo muita coisa com o seu canal. Parabéns. Que bacana, muito obrigado. Ana Paula, sabe que a interatividade com os nossos seguidores é assídua, né? E o tema que nós estamos discutindo, vamos discutir hoje, a fisioterapia no envelhecimento saudável, foi solicitado por um seguidor. Esse tema foi solicitado por um seguidor e nós fomos atrás de uma profissional da área. Foi solicitada pelo Maurício Duarte, a quem eu agradeço aqui por ter solicitado, sugerido esse tema e feito também com que nós nos conhecêssemos e você deu aí o privilégio para nós de estar aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado. Foi um ótimo tema sugerido, Maurício. E, bom, Ana Paula, qual o papel da fisioterapia no envelhecimento saudável? A fisioterapia, Nelson, ajuda aquela avó a sentar no tapete da sua sala com os seus netos para brincar e conseguir se levantar com independência. Ajuda aquele avô a ir a um supermercado ou a um banco com menos riscos de quedas, com o corpo mais preparado, sem sentir muitas dores. E como é que a fisioterapia faz isso? A gente já está vendo algumas fotos ali. Isso. Nós trabalhamos os três pilares do idoso. Primeiro, a mobilidade, o movimento. Você gosta de dirigir, Nelson? Sim, sem dúvida. Então, bom, você é jovem ainda, ainda não vai sentir isso, mas você vai perceber que ao longo do tempo, a gente vai percebendo que ao invés da gente rodar apenas o pescoço para manobrar, para olhar para trás, a gente gira o corpo como um todo. A gente chama aquela avó na cozinha e ao invés dela girar só o pescoço, ela gira o corpo como um todo. A gente vai ficando robotizado. Então, trabalhar movimento, como aquela primeira figura que está ali, trabalhar alongamento, mobilidade, inclinação do pescoço, trabalhar mobilidade da coluna ali na bola, para a direita e para a esquerda, é fundamental. Outro item, o segundo item que vale a pena a gente comentar aqui, é que a fisioterapia atua muito na musculatura. Com o passar das primaveras, nós temos uma perda gradual de massa muscular, que é chamada de sarcopenia. Isso vem do grego, que é perda de carne. Então, sarcopenia, perda gradual de massa muscular. Dos 20 aos 90 anos, para se ter uma ideia, a gente pode perder cerca de 50% da massa muscular. É muita coisa aí, se a gente não fizer nada para reverter. Então, a gente tem que tomar uma atitude. Essa perda vai acontecendo ao longo dos anos e atrapalha muito o dia a dia de um idoso. Então, cá entre nós, Nelson, todo mundo, vamos levantar da cadeira e vamos fazer exercício. E um terceiro item, e não menos importante, é estimular o equilíbrio para ajudar a evitar quedas, evitar acidentes domésticos, evitar fraturas, algumas com algumas complicações. Então, a fisioterapia atua principalmente nesses três itens. Perfeito, olha, bacana. E me diga o seguinte, Ana Paula, que atividade física um idoso deve fazer para retardar esse envelhecimento natural? A atividade que se enquadrar melhor a sua rotina e que esse idoso goste do exercício escolhido. Porque cá entre nós, Nelson, já gostando, é difícil ter disciplina para fazer. Se ele não gostar, então esquece. Então, dançar, e pode ser dançar em casa, caminhar, fazer pilates, uma musculação, yoga, natação, pedalar, tai chi chuan, que trabalha bastante o equilíbrio, uma hidroginástica. É lógico que você tem que ter um plano. Uma pessoa que está sedentária há 20 anos e quer correr 10 quilômetros, não dá. Tem que se preparar, usar a racionalidade. Um idoso que tem uma artrose no joelho, que é um desgaste de cartilagem. Esse idoso está sentindo muita dor no momento, ele está com aquela rigidez, às vezes um pouco de inchaço. Ele vai levantar da cadeira e sente muita dor, o joelho fica rangendo. Ele não precisa ficar totalmente parado por conta da dor do joelho, sem exercício. Ele pode trabalhar membros superiores, vai trabalhando o braço enquanto trata o joelho. Na pandemia, olha só, o que a gente está fazendo? A gente está atendendo vários idosos usando a câmera do celular. É um jeito de socializar e exercitar ao mesmo tempo. Então, a gente incentiva usar fones de ouvido para facilitar a comunicação, usar óculos se esse idoso tiver uma dificuldade visual, pegar um pacote de açúcar ou sal para fazer os exercícios. Então, ai, mas Ana Paula, eu não sei como mexer na câmera do celular. Não tem problema nenhum, você não sabe, aprende. A gente tem toda a paciência para explicar como mexer ali nos aplicativos que a gente está usando. Aliás, a gente incentiva muito o idoso a aprender coisas novas. Uma nova língua, um novo instrumento musical, aprender a cantar. Por que não aprender a mexer com a câmera do celular e fazer a sua sessão de pilates virtualmente? Então, ali eu vi que você colocou as fotos, Nelson. Na primeira foto, a gente está trabalhando as panturrilhas. Então, ó, usamos uma cadeira. Aquele idoso que fica muito tempo em frente à televisão, os pés ficam inchados. Esse exercício ajuda na circulação, além de fortalecer as panturrilhas. Então, essa pessoa que está aí muito tempo, não fica muito tempo sentada em frente à televisão. Levanta um pouco, pega uma cadeira ali, ó, coloca os calcanhares para cima, fica na pontinha do pé e volta. Faça dez repetições. Aí passaram cinquenta minutos, levanta de novo. Tente fazer a panturrilha de novo ali, usando somente a cadeira. E olha só, a gente, nessa foto com a bola, que eu estou jogando para o paciente, a gente está trabalhando a imprevisibilidade do idoso. Então, eu jogo, mas às vezes eu finjo que jogo e não jogo. Isso faz com que o idoso, ele fique mais atento. Fique mais rápido e fique mais atento no seu dia a dia também. E agora, algo muito importante para o idoso. A gente sempre tem que incentivá-lo a ir para o chão. Olha só, aquela paciente ali com a mão na cadeira. Isso, essa mesmo. Deixa um banquinho, uma cadeira ao lado, se for necessário. Porque a ida para o chão trabalha o movimento de tornozelo, fortalece a coxa. Isso faz com que o idoso fique mais treinado. Se ele tiver alguma queda, ele vai ter mais facilidade para levantar sozinho. Ele caiu lá na casa dele, ele já vai estar treinado, o cérebro dele já está treinado, o tornozelo já está treinado, a coxa já está treinada. E, em relação a exercício, a gente sabe que quanto antes começar, melhor, mas nunca é tarde. Perfeito. Ana Paula, uma outra coisa que é natural, né? É a questão do equilíbrio. Nós vamos, ao longo do tempo, naturalmente se vai perdendo um pouco mais o equilíbrio que a gente tem quando mais jovem. Que exercícios melhoram esse equilíbrio nos idosos? Bom, nós usamos equipamentos instáveis. Então, lógico que, primeiro, a avaliação é muito importante. A gente avalia se esse idoso tem uma tendência em cair para frente ou cair para trás. Como esse idoso faz para se equilibrar? Ele usa mais os tornozelos, os joelhos, o quadril, o tronco? A gente faz uma análise desse idoso. Como está a força da coxa, mais precisamente do quadríceps, que é esse músculo anterior à coxa? Porque se eu não tenho músculo, se eu perco o músculo, menos equilíbrio eu vou ter. Algo que nós fisioterapeutas gostamos muito de fazer, Nelson, é sair da clínica com o idoso e treiná-lo na rua. Treinando subir e descer de calçadas, saltar buracos, elevações. O cérebro dele já vai treinando e ele se sente mais seguro para andar sozinho. Então, ótimo, já colocou as fotos ali. Olha só, na primeira foto, a gente pede para que a paciente coloque um pé na frente do outro, bem juntinhos. E que ela fique 30 segundos. Se conseguir tirar as mãos daquela cadeira que está ali ao lado, ótimo. Do contrário, vai tentando com a mão apoiada. Olha num ponto fixo, que sempre ajuda. Concentra ali num ponto fixo, contrai o abdômen e tente ficar por 30 segundos. Um exercício simples e com segurança, porque tem a cadeira ali ao lado. E a gente vai estimulando esse equilíbrio no idoso. E ali a gente tem a prancha, que é uma prancha de propriocepção. Ela é instável também. A cama elástica, o balancinho. Tudo para trabalhar o equilíbrio. E um cuidado interessante, que eu me recordei agora, que a gente tem que ter com o idoso, Nelson, é em relação à nossa comunicação. Muitos idosos têm problemas auditivos e existem aparelhos incríveis hoje no mercado que ajudam nisso. Mas, às vezes, não adianta a gente falar mais alto. Não adianta subir o tom de voz. Como o idoso apresenta uma lentificação no raciocínio, o que a gente tem que fazer é falar mais lentamente para que ele compreenda. Não adianta falar mais alto. Então, a gente sempre vai estimulando o idoso. Seja na tarefa de ganho de músculo, seja para equilíbrio, para coordenação motora, sempre uma comunicação mais tranquila, mais calma. Todo mundo no seu tempo, né, Ana Paula? Todo mundo no seu tempo. Não tem segredo. Isso mesmo. Não tem como forçar. Não tem como forçar. Esse assunto, ele é super interessante e é inevitável, né? Meu pai sempre dizia assim, você está ficando mais velho. Para lá, vamos. Isso não tem jeito. Tem jeito, exatamente. Não tem escapatória. Tem que se precavendo para ter envelhecimento, como diz o nosso tema, saudável, mais seguro, né? Mais seguro, com mais segurança. E diga o seguinte, quais são os efeitos da atividade física na nossa saúde? Nossa, agora a gente vai ficar até amanhã aqui, então, Nelson. Essa é uma ótima... Eu imaginei que essa pergunta iria causar essa reação. Exatamente. Essa é uma ótima pergunta, Nelson. Porque o corpo humano, ele foi feito para o movimento. Ele é uma máquina que foi feita para o movimento. Então, não passem o dia todo sentados. Vida sedentária é muito ruim para o organismo. Então, o exercício, ele diminui o risco de doenças cardiovasculares, melhora a circulação, acelera o metabolismo. Então, aquela pessoa que quer perder peso, você fica com mais facilidade para eliminar o peso acumulado. Melhora a imunidade, ajuda a dormir melhor. Tanta gente com insônia, ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Então, o exercício ajuda a dormir melhor, com mais qualidade. Ajuda a regular a pressão arterial também, os níveis de glicose. E no Brasil, a gente tem uma verdadeira epidemia de diabéticos. Eu conheço um monte, eu aposto que o Nelson conhece um monte de diabéticos. São mais de 15 milhões de diabéticos no Brasil. E algo que eu gosto muito de falar é que quando você termina de fazer o seu exercício, termina de andar, termina de fazer um pilates, uma musculação, você é invadido por uma sensação de paz, de calma. Essa calma é ligada ao otimismo. Você se sente capaz de tocar o seu dia, de cumprir as suas obrigações, de fazer coisas novas. Você fica mais estimulada. Então, o exercício também previne alguns tipos de câncer, câncer de mama, de estômago. Ajuda a diminuir o uso de medicações. Aumenta a libido, porque aumenta os níveis fisiológicos, os níveis naturais de testosterona. E a Lívia que colocou a foto, essa primeira foto é um exercício de dupla tarefa. Nós usamos muito em idosos e também em pacientes neurológicos. A gente pede para o paciente caminhar e, ao mesmo tempo, ele deve jogar essa bola para o alto. A gente percebe que muitos, Nelson, interrompem uma tarefa, muitos param de andar para realizar a segunda tarefa, para só jogar a bola para cima. Então, isso trabalha muito coordenação motora. E o que a gente percebe é que a maioria dos idosos sofrem uma queda quando eles se distraem. Então, eles estão andando e tocam o celular, por exemplo, ou alguém chama. Eles ficam distraídos com aquilo e acabam caindo. Ali, eu fiz um estímulo físico, um estímulo motor. Eu poderia também estar estimulando esta idosa fazendo perguntas. Então, tira a bola de cena, ela vai caminhar pela clínica e eu vou dar um estímulo. Que dia é hoje? Ai, que ano nós estamos? Ai, viu alguma reportagem? Ai, assistiu algum assunto lá no Car Entre Nós com o Nelson? Então, eu vou puxando conversa com ela para que ela, ao mesmo tempo, ela faça um estímulo físico e, ao mesmo tempo, trabalhe o cognitivo, trabalhe o raciocínio. E aquela foto ali, que eu gosto bastante, para quem pensa que exercício faz bem somente para os músculos, tem que estar muito enganado. O exercício é o exercício do cérebro também. A gente fica mais atento. Para você ter uma ideia, Albert Einstein, os grandes gênios, Nietzsche, Rousseau, eles faziam caminhadas quando eles estavam procurando uma inspiração. Então, levanta da cadeira e vamos todo mundo fazer exercício, hein, Nelson? Verdade, não tem como, né? As dicas estão aí. E demonstradas, inclusive. Ana Paula, me diga só, por que a prática do exercício favorece a prevenção da osteoporose? Muito bom, muito boa pergunta. O exercício com resistência, com carga, como um pilates, uma musculação, o subir ladeiras, por exemplo, estimula a massa muscular. E essa massa muscular vai fazer uma tensão saudável aqui no osso, estimulando o ganho de massa óssea. O osso fica mais forte. Então, lembrando que osteoporose significa osso poroso. Os ossos ficam mais frágeis. É uma doença silenciosa. Então, às vezes, ao abraçar alguém, a pessoa pode ter uma fratura. Mas é uma doença que tem prevenção e que tem tratamento. Então, o que é importante nessa doença? Estímulo físico com carga, dieta equilibrada, vitamina D. Então, exposição solar, mas tem jeito certo para ter essa exposição solar. Não é torrar no sol. A exposição solar, você pode ter de 5 a 15 minutos, entre as 11 e 15 horas, de 2 a 3 vezes por semana. Já é suficiente para a produção de vitamina D no corpo. E a área corporal necessária, Nelson, é pequena. Às vezes, um braço, meio braço, meia perna. A gente tem que evitar o exagero também, porque o câncer de pele está aí. E quem for suplementar a vitamina D, procure sempre um médico para fazer isso, porque o excesso também pode ser prejudicial. Não se automedique. Procure sempre um médico para fazer isso. E ali, já vi que colocou as fotos. A primeira foto, então, mostra o fortalecimento da musculatura dos ombros, usando pezinhos de 2 quilos. A posição da mão em que ele está fazendo o exercício traz mais conforto para o ombro. Ele fica posicionado melhor para fazer aquele exercício. E a gente também vai dando alguns comandos verbais. A gente pede para ele acertar a postura, para ele relaxar os ombros. Está todo mundo tensionando esses ombros, elevando os ombros em direção às orelhas. Relaxe os ombros para fazer o exercício. Respire fundo. Ali, já o segundo exercício, a segunda foto, isso, está mostrando. Eu estou usando um litro de óleo para poder fazer o exercício. Então, a paciente segura com as duas mãos e ela eleva esse litro de óleo para cima. Ao mesmo tempo, ela ativa a musculatura que protege as costelas. Então, sempre também. A hora que sobe, inspira. A hora que desce, expira. Olha que exercício fácil. Dá para fazer em casa também, usando apenas um litro de óleo. Já a terceira foto, mostra um aparelho de Pilates, chamado Chair, que é cadeira em inglês. E a paciente está fortalecendo a coxa, usando a resistência das molas. Eu tenho até aqui, Nelson. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Uma mola do Pilates para demonstrar. Espera um pouquinho que eu vou colocar em evidência. Vamos ver se eu consigo colocar isso. Lógico. Aí. Isso. Então, olha. Isso aqui é uma mola. Então, os aparelhos, eles são constituídos dessas molas que representam uma carga para fazer o exercício. Está difícil aqui para eu puxá-la e está difícil para eu voltar sem fazer força. Então, isso representa a carga da mola do Pilates, o que ajuda muito na prevenção e até no tratamento da osteoporose. Perfeito. E a última foto é um treino de agachamento. Também de forma simples, ali usando só uma cadeira. Treinar o idoso a sentar e levantar de uma cadeira. E ao mesmo tempo fortalecendo a musculatura que protege o fêmur, o maior osso que a gente tem ali na coxa. Então, ali a paciente está com os braços cruzados. Mas quem não consegue fazer daquele jeito pode apoiar as mãos numa mesa, por exemplo. Porque cruzar os braços fica mais difícil. Então, tem sempre um jeito da pessoa conseguir fazer e estimular o corpo. Então, respeitando a individualidade de cada um. Claro. Ana Paula, me diga o seguinte, quando que a atividade física não é recomendável para o idoso? A pessoa só não vai poder praticar uma atividade se tiver alguma contraindicação médica. Então, por exemplo, uma pessoa que foi submetida a um procedimento cirúrgico e ainda não recebeu a liberação do médico. Então, por isso que é fundamental uma equipe multidisciplinar. Percebe, Nelson? É o fisioterapeuta falando com o médico, com o educador físico, com a nutricionista, com o psicólogo. É a integração dos profissionais da saúde. Isso ajuda muito para o paciente. E dependendo de como o paciente vem no pós-operatório, por exemplo, a gente faz todo um layout desse paciente. A gente verifica a pressão arterial, a gente vê a saturação de oxigênio, a gente faz essa avaliação no início, no meio da sessão, enquanto ele fez uma série de pilates, fez alguns exercícios. A gente afere de novo a pressão arterial, vê como está a saturação. E no final, antes dele ir embora, a gente vai aferindo também qualquer intercorrência. A gente avisa o médico desse idoso. Tá. E por que a osteoporose afeta mais as mulheres do que os homens? Sim, nós somos previadas, Nelson. Nós passamos por um fenômeno chamado menopausa. E esse é um período que é famosa. Esse é um período que ocorre uma diminuição de um hormônio chamado estrógeno. Esse hormônio, além de outras funções, ele regula a saúde dos ossos. Então, para você ter uma ideia, uma a cada quatro mulheres acima de 50 anos tem osteoporose. Por isso é importante consultar o ginecologista com regularidade, fazer a densitometria óssea quando for pedida, que é um exame que verifica como está a densidade do osso. Fazer exercício, ter uma dieta equilibrada, rico em cálcio, ler seus derivados. Se for intolerante à lactose, procure uma nutricionista. Ela vai saber passar uma alimentação rica em cálcio, rica em vegetais verdes escuros, como espinafre, couve. E ela vai te dar uma orientação a respeito disso. Legal. E a osteoporose, ainda falando dela, ela afeta apenas idosos ou a qualquer pessoa? Não, né? Ela pode afetar jovens e adultos também. Então, quais são os fatores de risco? Existe um componente genético, claro, mas assim, pode ser um fator hormonal, um fator renal. Alguns remédios podem desencadear, como remédios da tireoide, anticonvulsionantes, um distúrbio alimentar, uma anorexia nervosa, por exemplo, a doença celíaca, que é aquela intolerância ao glúten. Então, mas agora, ó, tem uma coisa importante aqui para eu falar. Vamos aproveitar que a gente está vivendo numa pandemia, que muita gente está trabalhando em home office, porque cá entre nós, a gente está vivendo numa verdadeira era tecnológica. Por isso, eu mandei essa foto, né? Eu sou exata... Entendo, Willian, percebi. Percebeu? Os jovens não estão tomando sol. Então, eles estão muito tempo dentro de casa, trabalhando com seus computadores, e eles ficam com carência de vitamina D, o que propicia o enfraquecimento dos ossos. Então, já que eu coloquei essa foto, vamos passar alguma dica de ergonomia agora, Nelson? Podemos aproveitar aqui? Claro. Então, também. Já que muita gente está trabalhando nesses últimos tempos, e parece que veio para ficar, né? Não é só agora na pandemia, não. Muita gente vai continuar trabalhando em casa. Então, na primeira foto, olha só. A gente vê que a postura dele está muito ruim. A cabeça está muito para baixo, os cotovelos não estão apoiados, os pés, eles também não estão totalmente apoiados no chão, só a parte da frente do pé está apoiada. O punho dele também ali está gerando uma série de sobrecarga. Então, a posição ali está... O monitor está muito baixo. Então, essa foto não está legal. É lógico que a gente não é robô, e que em algum momento a gente vai dar uma relaxada, a gente vai curvar a nossa coluna, a gente vai apoiar a mão no queixo. É normal do ser humano, e é até bom, porque mudanças de posições são benéficas para o nosso corpo. O que não pode é ficar muito tempo numa única posição. Agora, se a gente puder dar algumas dicas ali para a primeira foto, a gente faz algumas correções que tiram sobrecargas. Então, primeiro, o monitor, ele deve ficar na altura dos olhos. Então, você pode colocar um livro, vários livros, até dar a altura. Os cotovelos, eles ficam a 90 graus, e o antebraço sempre apoiado. Ele poderia usar o apoio de braços da própria mesa ali para apoiar os antebraços. Então, ele podia usar a própria mesa para deixar o antebraço dele posicionado, se ele não tivesse apoiado na cadeira, percebe? Isso, é isso mesmo. Bom, outra dica também é em relação à coluna. A coluna, o ângulo ali entre a coxa, isso, e o tronco, ele deve ficar entre 100 e 110 graus. Isso gera uma menor pressão nos discos da coluna. Nunca fica a 90 graus. Isso. Bom, em relação ao apoio de pés, quem tem mais de 1,70m, geralmente não usa aquele apoio para colocar os pés. Mas quem é mais baixo pode usar um caixote, por exemplo, um tijolo, algum apoio ali, pode ser de madeira, coisa simples. Por quê? O joelho deve ficar a 90 graus também. E o mais importante de tudo é realizar alongamentos a cada 50 minutos, não ficar numa única posição, levantar, vai tomar uma água, vai se exercitar um pouco, relaxa um pouco a cabeça, para depois você continuar com o seu trabalho. Eu tinha colocado na foto também um mouse e um teclado mais ergonômico, certo, Nelson? Ah, vamos mostrar aqui. Isso, por favor, por gentileza. Isso. Eles são um pouco mais caros, mas assim, é um tipo de teclado que evita o desvio lateral do punho, porque a gente mais digita a letra A. Então, ele é um teclado adaptado e aquele mouse também é bastante ergonômico, sem gerar muita sobrecarga no punho e no antebraço. Então, ficam algumas dicas aí em relação a esse setor também que está tão em alta. Ah, tranquilo. Ana Paula, nós podemos falar um pouquinho sobre Pilates, né? Podemos. Diga para nós qual é a origem do Pilates. Bom, o alemão que criou o método Josef Pilates, ele nasceu no dia 9 do 12 de 1883. Ele foi muito pobre. A mesma água que a mãe usava para lavar a roupa era a água que dava banho nos filhos. Ele foi uma criança muito doente. Ele sofria de raquetismo, asma, problemas reumáticos e sofria muito bullying na escola por conta do seu nome. Todo mundo tirava sarro do nome dele porque era muito parecido com Pilatos, o traidor de Jesus na época. Mas ele não deixava se abater, não. Ele era uma pessoa muito determinada e ele queria fortalecer o seu corpo. Ele falou, não, não é porque eu tenho raquetismo, que eu tenho esses problemas reumáticos, que eu vou deixar me abater. Então, ele lutou boxe, ele fez artes marciais, ele foi uma pessoa muito ativa. Na Primeira Guerra Mundial, ele está na Inglaterra e ele foi exilado numa ilha. Mas era uma ilha com campeonato esportivo, tinha biblioteca e aconteceu algo muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Veio a gripe espanhola, que matou muita gente. Mas cerca de 8 mil pessoas que estavam lá na ilha com o Joseph Pilates, não morreram. Na época, eles até atribuíram o fato do não falecimento ao exercício que eles estavam fazendo nessa ilha. E hoje a gente sabe mesmo que o exercício, ele ajuda na imunidade. A gente sabe o quanto faz bem para a saúde. Em terminada a guerra, ele vai para Nova York e abre o seu estúdio e começa a trabalhar com o Pilates. Algo assim, que me emociona muito na história de Pilates, eu acho que até mandei uma foto dele, Nelson. Vou colocar. Ah, isso, obrigada. Isso, só para o pessoal ter uma ideia, que aos 84 anos, ele sempre em forma, sempre muito determinado, sempre fazendo muito exercício. E algo que me emociona muito na história de Pilates foi o caso de uma bailarina chamada Eva Grant. No auge da sua carreira, ela descobriu um câncer de mama e ela precisou fazer uma mastectomia, ela precisou retirar as mamas. E isso gerou muita tristeza. Ela falou, nossa, agora é o fim da minha carreira. Quando ela já estava desiludida, pensando que era o fim, ela faz um trabalho de reabilitação com esse alemão, com o Joseph Pilates, e consegue voltar aos palcos. O maior sonho de Joseph Pilates era que todos os hospitais tivessem um estúdio para reabilitar os pacientes. Então, é muito interessante isso. E naquela foto ali, aquele aparelho que está logo abaixo das fotos dele, é a chair, que é a cadeira. Foi o primeiro... Isso, para baixo. Isso. Foi o primeiro aparelho que ele criou. Isso, esse mesmo. E ele dizia o seguinte, que mesmo uma pessoa que está assistindo uma televisão, lendo um livro, por exemplo, pode se exercitar. Não tem desculpa para ficar parado. Mesmo a pessoa que está ali, senta na cadeira e vai exercitando as pernas. Tem exercício para os braços, tem exercício para o corpo todo. Bem interessante a história dele, não é, Nelson? Muito bacana. É aquilo que a gente estava comentando aqui. Além das explicações, tem uma aula aí com você. Que bom! Ana Paula, me diga o seguinte, deixa eu aproveitar um pouco mais sobre o Pilates. O Pilates, ele é só alongamento? Não, 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 não. Ele trabalha alongamento, o que ajuda a prevenir distensões, rupturas musculares, trabalha o fortalecimento da musculatura, que a gente tanto procura não perder, trabalha flexibilidade. Então, como que a gente analisa um paciente que vai ao Pilates? Por exemplo, é uma pessoa que joga tênis, que gosta muito de jogar tênis. A gente trabalha aquele swing do tênis, aquele movimento de rotação da coluna usando a resistência das molas no Pilates. Então, ele já está trabalhado ali no Pilates, então, ele fica propenso a menos lesões, porque a musculatura dele já está mais treinada com os movimentos do Pilates. Trabalha também muito respiração, que ajuda a trazer calma, melhora na saúde mental, o que é fundamental para os dias de hoje, que as pessoas estão muito ansiosas, com muito medo, muita tensão, tristeza, muita insônia. Vou fazer uma comparação aqui. No pensamento pré-histórico, lá na época das cavernas, o homem, ele enfrentava alguns leões, então, ele via o leão assim, o coração dele disparava, os olhos ficavam arregalados, o corpo ficava preparado para uma fuga ou para uma luta. Agora, na nossa sociedade moderna, moderna, Nelson, nós temos muitos medos de leões imaginários, então, assim, que podem prejudicar a nossa saúde mental. Então, o medo da perda, o desemprego, entre tantos outros problemas. Então, vem aí um Pilates, por exemplo, um exercício que ajuda a liberar endorfina, que é a substância do bem-estar, e ajuda a dar essa sensação de relaxamento. Como dizia o preparador físico do Ayrton Senna, ele dizia que a gente começava um exercício sério e terminava o exercício sorrindo, porque libera uma série de mediadores químicos que ajudam a dar essa sensação de paz. E a Arvick colocou algumas fotos ali alongando, trabalhando bem esse alongamento de peitoral, a gente que fica muito tempo em computador, muito tempo com o celular, isso ali na bola, aquela fotografia ali retrata bem o que a gente faz com pessoas com hipersifose, que é aquela pessoa curvada pra frente, então várias opções aí de exercício, alguma coisa até lúdica ali que ajuda muito no bem-estar. E algo também que eu gosto muito e que eu percebo que a pessoa quando começa a fazer o Pilates é uma melhora na autoestima. Então aquela pessoa que chega com a postura curvada, introvertida, conforme ela vai fazendo o Pilates, o corpo vai ficando mais ereto, a autoestima vai melhorando, a pessoa vai se cuidando, vai se amando mais. Como diz Lacan, que é um psicanalista francês, o que o ser humano mais quer na vida é ser desejado por alguém. Então o desejo de ser cuidado, de ser objeto de medo de perda do outro. E a gente se amando, Nelson, fica muito mais fácil de conseguir isso, não é reclamando, não. Reclamando a gente afasta as pessoas. Então vamos parar de reclamar e vamos exercitar. E ainda se falando de Pilates, o Pilates emagrece? Quantas vezes na semana é o ideal para se fazer o Pilates? É assim, Pilates pode ajudar a emagrecer porque ele tem um determinado gasto calórico, mas Pilates é uma pecinha ali do quebra-cabeça. Para emagrecer, a gente precisa precisa de exercício, precisa ter uma alimentação equilibrada, boas noites de sono porque regula os níveis de hormônios relacionados com a fome, com a saciedade, que é a leptina. Então, ter hábitos saudáveis, o conjunto é que a gente consegue fazer com que a pessoa emagreça. Então depende muito mais dela do que o conjunto de obras que ela vai colocar na vida dela. O que eu percebo muito hoje em dia é que as pessoas querem ser emagrecidas, mas para emagrecer, não é verdade? Precisa partir dela, ela precisa ser determinada como Joseph Pilates para conseguir conquistar as coisas. E o que você me perguntou sobre a frequência. Isso. Se a pessoa já faz uma atividade, então já faz uma musculação com uma certa regularidade, já faz uma hidroginástica, a gente indica uma ou duas vezes por semana do Pilates. Agora, se a pessoa está totalmente sedentária, a gente indica pelo menos duas a três vezes por semana para ter um resultado. E também, nada contraindica da pessoa fazer todos os dias, porque um dia a gente trabalha mais os braços, outro dia a gente trabalha mais as pernas, prevenindo fraqueza, outro dia a gente trabalha mais postura, respiração, reabilitação, então a gente vai variando um pouco nas técnicas que a gente vai usando. E como o Pilates funciona especificamente para a terceira idade? Ah, o Pilates, Nelson, ele é um grande aliado para aqueles que querem chegar nos seus 90, nos seus 100 anos com mais vigor, com mais disposição. E por que eu digo isso? Porque o Pilates, ele trabalha massa muscular, que é tão importante para trazer funcionalidade ao idoso, para ele agachar, para ele subir uma ladeira, para ele pegar as coisas do armário, então ele precisa de músculo, qual a função do músculo? É fazer a gente se movimentar, se ele perde músculo, ele não vai conseguir fazer as atividades do dia a dia dele. O Pilates também trabalha flexibilidade, então às vezes aquele idoso quer alcançar as coisas, pegar um shampoo, por exemplo, para tomar banho, isso, olha, a Vick colocou fotos, muito bom, olha quantos exemplos de exercícios ali que a gente pode trabalhar com o idoso, trabalha a postura, todo idoso vai ter uma instabilidade postural, devido à fraqueza muscular, então a gente fortalece muito a musculatura das costas no idoso. Aquelas mulheres também que apresentam os escapes de xixi ao tossir, ao espirrar, o Pilates trabalha a musculatura do assoalho pélvico, e isso ajuda a prevenir a incontinência urinária e até por um bônus aí ajuda também na libido sexual. Trabalha muito a coordenação motora que um idoso precisa para dirigir um carro, então ele é bastante estimulado nas sessões de Pilates através com exercícios de coordenação motora. Trabalha o fortalecimento para ele andar melhor, para ele levantar e sentar de uma cadeira de um sofá, amarrar um sapato, subir e descer escadas com mais segurança. E o método traz muito alívio de dor, aquela dor de artrose, que é o desgaste na articulação, a pessoa percebe que o joelho fica rangendo. Então, com o Pilates o músculo fica mais preparado, a gente ajuda a tirar a sobrecarga da articulação. Mentalize um prédio, Nelson, de muitos andares. Se as estruturas lá de cima não estiveram muito bem construídas, muito bem feitas, quem está lá embaixo vai sofrer. Então, se a minha coxa, se o glúteo não estiver muito bem trabalhado, quem vai sofrer é o joelho. Então, por isso que é importante a gente cuidar da musculatura para proteger as nossas articulações. Em relação, mais uma vez, à saúde mental, que está tão em alta. Então, às vezes, trabalha muito a saúde mental, ele chega lá, ele dá risada, ele gosta, ele se diverte. Às vezes, o idoso está com uma depressão, Nelson, e a família nem percebe. Por quê? Porque tem que ficar muito de olho no idoso com depressão, porque os sintomas, isolamento, todo mundo pensa que é um sintoma natural. Fala assim, ah, não, ele se isola mais, ele está mais quieto, ah, ele não está ouvindo direito, então ele não participa muito da conversa por conta disso. Então, assim, um alerta que eu faço aqui, ó, se o idoso está com dificuldade para dormir, aquela luta, ele não quer ir para a cama, ele acorda três horas da manhã e não quer dormir mais, ou ele está dormindo mais do que ele costumava dormir, ele está mais calado. Se isso estiver acontecendo com uma certa frequência, o que eu sugiro, realmente, é procurar um médico para cuidar da sua saúde mental desse idoso. Perfeito. Fico alerta aí. É. Ana Paula, e quais os maiores cuidados que nós devemos ter ao fazer o Pilates? Ao fazer o Pilates? Bom, primeiro assim, quando você for procurar por um fisioterapeuta, procure sempre um fisioterapeuta credenciado ao CREFIT, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, pegue informações desse profissional ali. Em relação a fazer a sessão, o paciente, ele deve ter muito cuidado com a vestimenta. Às vezes, um idoso, por exemplo, ele chega com uma calça muito comprida e isso favorece as quedas, ele pode tropeçar ali entre os aparelhos. Tem umas meinhas antiderrapantes que a gente também aconselha as pessoas levarem para a sessão de Pilates, elas são específicas para Pilates ou para hidroginástica. E eu também enviei, já que eu agora me lembrei de algumas dicas e cuidados sobre quedas, eu enviei uma foto, né, Elson? Poderia colocar para a gente ler? Isso, isso mesmo. Essas fotos são alguns cuidados que a gente pode ter em casa. Então, colocar barras de segurança no banheiro podem fazer toda a diferença, porque a gente atende bastante gente com queda na hora do banho. Às vezes, o sabonete ali vai para o chão, a pessoa escorrega, você não tem onde segurar, acaba tendo uma fratura por conta disso. barra no banheiro, tapete antiderrapante ali no box, deixar sempre o ambiente do idoso bem iluminado, sem objetos espalhados no chão. Tem até alguns aplicativos para criança agora, não deixa a vovó cair, que ajudam a, não deixa o seu brinquedinho ali no chão, porque isso pode gerar umas quedas mesmo no idoso. e ali eu coloquei também para não esquecer de falar sobre a hipotensão ortostática. Quando o idoso for levantar da cama de manhã, orientá-lo a aguardar um minutinho, uns 30 segundos, um minuto, porque ele pode estar com a pressão mais baixa e ter uma queda ali na hora que ele for levantar. Então, fica essa dica também para o idoso. Esses materiais a gente encontra em produtos hospitalares, ou então, mesmo materiais de construção, a gente encontra algo que dá para ter a crítica, de introduzir no banheiro e na casa da gente. Muito importante tudo isso. Muito importante. Ana Paula, agora a nossa perguntinha é do cá entre nós. Cá entre nós, o Pilates é realmente o melhor sistema de exercícios para pessoas com hernia de disco? Por quê? O Pilates, Nelson, ele é uma das ferramentas que nós temos que cá entre nós costumam oferecer, trazer bons resultados para a pessoa que tem hernia de disco, porque o método, a gente consegue trabalhar mobilidade, consegue trabalhar fortalecimento, mas não é a única técnica. Existe osteopatia, existe acupuntura, Mackenzie, que a gente usa muito em casos de hernia de disco. Então, essa é a vantagem de um fisioterapeuta, ter um arsenal de técnicas para usar com o seu paciente. E é lógico que a gente, sempre que o paciente chega com hernia de disco, a gente avalia, ver o que ele está sentindo. Está doendo a sua coluna, irradia para as pernas, você sente formigamento, precisa fazer força para fazer xixi? De acordo com os sintomas que esse paciente especificamente está me contando, está me demonstrando durante a sessão, é que a gente vai definir qual a melhor técnica que a gente vai usar para determinado paciente. Alguns casos, e graças a Deus é uma minoria, tem que ir para a cirurgia mesmo, não tem jeito, mas é uma minoria. Então, explicando aqui para o pessoal quem não sabe que a hernia de disco é o extravasamento do disco. É como se fosse, eu nem sei se existe ainda aquele chiclete babalú, é do meu tempo isso, Nelson? Eu não sei se existe. do nosso tempo. Meu mais ainda. Ou aquele petit gâteau que quando a gente pega com a colher extravasa aquele líquido ali de dentro. Então é isso, é o extravasamento do disco que pode comprimir certas inervações e provocar esses sintomas do paciente. O que ele tem que fazer realmente é mexer o corpo, movimentar o corpo, procurar mesmo fisioterapeuta, ortopedista, neurologista, essa equipe que vai cuidar do caso específico dele. Ana Paula, qual o motivo específico de só se atender dois alunos por vez no Pilates? No Pilates? Na verdade, Nelson, a maioria dos meus atendimentos eu faço de forma individual, a maioria individual. mas assim, existem algumas vantagens da gente atender em dupla sim. Então, por exemplo, socializa, muitas casais fazem juntos, isso acaba melhorando o relacionamento, soube que tem muito casal brigando ali na pandemia, então é um momento, outro dia chegou, às vezes acontece de chegar um casal meio brigado, ele começa a fazer exercício, um pega na mão do outro, começa a melhorar aquele clima entre o casal, então é um tempinho juntos, com a correria do dia a dia, é um momento que eles podem um incentivar o outro, as duas amigas fazendo junto uma incentiva a outra, então existem as vantagens sim de fazer em dupla, mas uma grande maioria ela tendo de forma individualizada. Legal. Bom, Ana Paula, muito obrigado pelo seu bate-papo super gostoso, estraizador, uma aula realmente e agora eu vou deixar o nosso espaço aqui para que você informe os seus contatos e também deixe uma mensagem para os nossos seguidores. Claro, Nelson, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, foi um prazer estar aqui contigo hoje, parabéns mais uma vez pelo canal e a mensagem que eu quero passar aqui para os seus seguidores, para os nossos seguidores que estão acompanhando aqui a nossa entrevista, é aproveite as oportunidades que a vida te oferece, nunca desista dos seus sonhos, se o seu sonho é aprender a dirigir e você está com uma boa coordenação, vá aprender a dirigir, seu sonho é fazer uma faculdade, faça, ousar com bom senso não é pecado nenhum, lembre-se de que os maiores vencedores do prêmio Nobel, os grandes papas, os maiores pastores das igrejas nos Estados Unidos, eles têm mais de 60 anos, então, fique atento nisso, você pode ter muita produtividade, tenha bons relacionamentos com seus amigos, com seu vizinho, seja legal, isso faz viver mais até, aprenda algum assunto aqui no Cá Entre Nós, agora, não tenho o que fazer, estou na pandemia, pegue um assunto e passe esse assunto para alguém, ensinar alguém faz muito bem para o cérebro, torna-te necessário a alguém, e deixo aqui a reflexão para todos que estão nos assistindo, quando o Oscar Niemeyer, o arquiteto brasileiro, ele completou 100 anos, deram uma tartaruga de presente para ele, e ele recusou, ele falou, não, 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 eu não vou aceitar esse presente, não, porque a gente se apega muito aos bichinhos de estimação, então, olha, eles vivem muito pouco, a gente se apega muito, então, nunca é tarde para a gente começar nada e começar sempre com muito entusiasmo, com muita garra. Legal, enquanto você estava falando, eu deixei os seus contatos, o seu telefone, o seu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir, manter contato, falar diretamente com você. Será uma honra, Nelson. Tá bom. Bom, pessoal, hoje a nossa entrevistada foi a Ana Paula Juliane, a semana que vem a exemplo dessa semana, nós teremos uma nova entrevista sugerida por você. A de hoje foi sugerida pelo nosso amigo e seguidor Maurício Duarte, a quem eu agradeço e olha só que entrevista super bacana que a Ana Paula nos concedeu, muito esclarecedora e cheia de informações. Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Ana Paula. você que nos segue nas redes sociais, eu quero sempre deixar aqui o meu agradecimento e continue nos seguindo, continue fazendo seus comentários e também divulgando os nossos vídeos. Você que também escreve e sugere os temas a serem tratados aqui semanalmente. E eu nem preciso repetir tanto, mas é sempre bom, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o nosso sininho para receber as notificações, comente os nossos vídeos e divulgue nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Ana Paula, mais uma vez, nosso muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite, tenho a certeza que foi uma entrevista muito, muito, muito bacana mesmo, muito esclarecedora. Espero tê-la aqui em outras oportunidades. Sem dúvida nenhuma, espero ter ajudado muita gente. Ajudou e bastante. Obrigada, Nelson. Bom, pessoal, a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. Ajuda a vinheta. Ajuda a vinheta. Ajuda a vinheta. Ajuda a vinheta. Obrigado.